Fala pessoal, estou de volta para fazer um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês o Scopecam, o Scopecam que veio para mim. Esse Scopecam pessoal, quem fabrica é a Bellic, a Bellic 3D. Eu passei o protótipo para ele, eu passei o protótipo, a maneira de fazer o Scopecam, certo? Aí ele mandou para mim, ele mandou para mim, só essa parte aqui, ele não mandou a caixinha, essa caixinha eu já tenho, eu já tinha aqui, a caixinha da câmera eu já tinha aqui. Ele mandou só essa parte preta aqui, só o Scopecam, e não mandou nenhum vidro, o vidro também não mandou não. Mandou só o protótipo que eu disse que era para fazer. Qual é a modificação que eu falei para ele, para ele fazer? Por dentro pessoal, aqui por dentro, por dentro do Scopecam, o vidro, ele é muito pequeno, o vidro ele era muito pequeno. Eu tenho outro Scopecam, que é o que eu uso, que o vidro é bem pequeno mesmo, mas eu modifiquei ele todinho. E esse aqui, o vidro era bem pequeno. Eu mandei ele, eu mandei ele, eu mandei não, pedi a ele, para ele modificar por dentro, ele aumentar o diâmetro de dentro, para colocar um vidro maior. O pessoal reclamava muito porque não conseguia aumentar zoom. Quando começava a mexer no zoom, a imagem ficava escura, certo? Aí eu falei para ele, diminua a quantidade de material por dentro, para botar um vidro bem maior. E foi o que ele fez. E ele mandou o protótipo para mim. E eu, como eu já tenho, já tenho outro Scopecam, esse aqui eu vou botar à venda para vocês. Ele é novo, zero, zero. E já vai com a caixinha, só não vai a câmera. A câmera eu tenho que ficar, que eu tenho que usar no meu outro Scopecam, né? No que eu filme. Mas já vai com a caixinha. Você só vai colocar a sua câmera, a camerazinha Firefly. A câmera Firefly. Você só vai chegar com a sua câmera e colocar dentro e pronto. Gravar seus vídeos, o seu Scopecam. Vou mostrar para vocês as imagens. E vou mexer também no zoom. No zoom. Essa daqui, como vocês estão vendo, é minha, o Uragan 2. Certo? Essa luneta é a luneta SKW. É uma 5x25x56. Tubo de 34 FFP, pessoal. Certo? Vou mostrar isso aqui para vocês. Certo? Muito simples de se usar. Muito simples. E outra coisa também. Quem usa Scopecam, quem usa Scopecam, ele tem que regular a ocular, pessoal. A ocular é onde dá qualidade também na imagem. Não só é pegar o Scopecam e colocar aqui, não. Não, não é dessa forma, não. Funciona, não. Você tem que encontrar aqui na ocular a distância correta aqui, ó. Da ocular que vai pegar a imagem perfeita. Essa minha aqui, eu já deixei marcada aqui, ó. Pronto. Ela já está com a marcaçãozinha aqui. Já está com a marcação aqui, pronto. Que eu já deixei marcada. É essa distância que eu uso. Deixa eu trazer aqui para perto a câmera para vocês darem uma olhadinha. Ó. É essa distância aqui que eu uso, ó. Essa distância. Ela é fechada assim, ó. Ó. Vocês notam que tem uma manchinha branca, ó. Uma manchinha branca, tá vendo? A manchinha branca, ó. Que eu marquei a luneta com a tintazinha por dentro. Porque já é para... Ó. Ela fica fechada assim. Não é fechada? Aí você abre. Você vai abrir. Ó. A manchinha. Aí eu deixei a manchinha já na marca que está aqui, ó. Pronto. Aqui já está na posição correta aqui. A posição aqui está correta. Eu quero mostrar para vocês agora o Scopecam. Você rola de perto, ó. Bem direitinho. Com a caixinha. Certo? Ele vai dessa forma. Já vai o Scopecam com a caixinha. É muito simples de se usar. Muito simples mesmo. Só abrir aqui. Só o lado da luneta. Você vai pegar esse aqui. Encaixar aqui. Ó. Só encaixar. Encaixou. Colocou. Já entra. Normalzinho. Pega o Scopecam. Colocou. E depois só posquear. É só isso. Não precisa. Não tem dificuldade nenhuma. Para você colocar o Scopecam. Bem simples mesmo. Pega a câmera. Vou logo ligar ela aqui, ó. Apertou uma vez. Está ligada. Colocou. Ó. Como vocês estão vendo. A imagem já está mostrando aí. Deixa eu olhar se está reto aqui. Você só vai fazer assim, ó. Para deixar o retículo bem retinho. Aí aqui. Apertar. Apertar para ficar firme. Pronto. Não precisa apertar demais. Deixa eu ver se ficou reto. Aí. Aqui está retinho. Para vocês darem uma olhadinha de perto. Tem que ter cuidado para não derrubar a câmera. Olha. Seis vezes o Scopecam. Como é que é? Está vendo? Aqui está com o zoom. Deixa eu diminuir o zoom. Ó. Botei um zoom. Só de. Cinco vezes. Está no zoom de cinco vezes. Aqui. Está no zoom de cinco vezes. Deixa eu botar assim. Está no zoom de cinco vezes. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou mostrar todas as imagens para vocês. Eu vou gravar algumas imagens. E vocês vão ver aí. Ó. A câmera está no local. Certo? Deixa eu regular o paralaxe. Tem que regular o paralaxe. O paralaxe. Para a distância que você está olhando. Certo? O zoom está aí cinco vezes. Vamos primeiro gravar as cinco. Aí depois vamos aumentando. Cinco. Aí oito. Tem as distâncias aqui. Cinco. Cinco, seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezessete. Vinte. E vinte e vinte e cinco. São as distâncias que tem. De zoom. Certo? É o que a gente vai mostrar para vocês. Deixa eu procurar um local. Para a gente botar a imagem. Pronto. Zoom de cinco vezes. Gravando. Zoom de cinco vezes. Gravando. Ó. Botei para... Ó. Botei para gravar um pouco. Vai estar aparecendo para vocês. O zoom de cinco vezes. A gente está gravando. Gravando. Zoom de oito vezes, pessoal. O zoom de oito vezes. Certo? Gravando. O zoom de dez vezes, pessoal. Vocês estão vendo a qualidade aí. Zoom de dez vezes. Gravando. Zoom de doze vezes, pessoal. O zoom de doze vezes. Gravando. Vejam a imagem. Vejam a imagem. Já está gravando também. Olhem a imagem. Gravando. Olhem a imagem também. O zoom de dezessete vezes. O zoom de vinte vezes. O zoom de vinte vezes. A imagem está para vocês aí na tela. Gravando. O zoom de vinte e cinco vezes. Está a imagem aí para vocês na tela. Para vocês dar uma olhadinha na qualidade. Vou dar uma olhadinha na tela. Imagem para vocês. Para vocês tirarem a conclusão de vocês. Esse Scopecam, ele vai estar à venda, pessoal. Só o Scopecam. Não vai à câmera, viu? O Scopecam com a caixinha. Desse jeito que vai estar aqui. O Scopecam. Sem a câmera. O Scopecam. Com a caixinha. Vai estar à venda. Para quem quiser. Muito simples de se tirar. Tirou, folgou, puxou. Já está pronto. Scopecam. Quem tiver interesse. Novo. É novo. Novo. Só fiz fazer a modificação. Centralizei a caixinha. Centralizei a caixinha. Parafusei. Pronto. Tudo novo. Quero agradecer também. A todos os colaboradores. Que tem do canal. Ao Claudio Leal. Formas de qualidade, pessoal. Vai estar aparecendo o contato aqui do Claudio Leal. Quem quiser comprar sua forma com ele. Vai estar aparecendo o contato também do Zé Filho. O contato do Zé Filho. Também. Formas de qualidade também. E o chumbo pessoal que eu uso. É o chumbo Perdiz. É o chumbo com 99,9 de pureta. É um chumbo excelente para fazer slug. Para quem quer fazer seus slugs de qualidade. Excelente. E também. O parceiro aí do canal também. O chumbo AK, pessoal. Quem quer comprar aí seus chumbos AK. Comprar seu chumbo AK. Você só entrar em contato com o Rony. Vai estar aparecendo o contato com o Rony. Às vezes você quer comprar um chumbo. Para fazer teste na sua PCP. Qual é o chumbo que vai agrupar melhor. Um chumbo de qualidade. Você é só entrar em contato com o Rony. Só entrar em contato com o Rony. E comprar o chumbo AK. Chumbo AK. Qualidade fantástica. Ele já usa. Já usa. Já vem com proteção. O chumbo todo bem cuidadozinho. Para não amassar. Chumbo com alta qualidade. Slug com alta qualidade. Slug com alta qualidade. Perfeito os slugs dele. Slug. Ele vai ter várias medidas. Várias medidas. Com vários pesos. Para você. Chumbo de qualidade. Esse lugar. É só você comentar com ele. E fazer os testes na sua PCP. Pessoal. Chumbo AK. Eu recomendo também. Já testei. Tem vídeo aí no canal. Tem um vídeo no canal. Com chumbo AK. Tiros fantásticos. Aí a 151 metros. A 197 metros. Atirando com esse chumbo aqui. Com a minha Uragan 2. Certo? Quem quiser adquirir. É só entrar em contato aí com o Rony. E comprar o chumbo também AK. Vai estar aparecendo o telefone do Rony. E aí para vocês na tela. Para vocês entrarem em contato com ele. Quem quiser comprar o chumbo AK. E os parceiros do canal. Vai estar aparecendo também o telefone aí. Tanto do Cláudio Leal. Do Zé Filho. E do Sérgio. Que é o chumbo. O chumbo da Pérdice. O melhor chumbo hoje que tem no mercado. Um dos melhores. Que tem no mercado hoje. Para fazer Slug. É um chumbo com 99,9 de pureza. É um chumbo premium. Chumbo de altíssima qualidade. Esse chumbo aqui. AK. É feito com um chumbo. De pureza. 99,9 de pureza. Chumbo extremamente mole. Excelente para fazer Slug mesmo. Bom demais para fazer Slug. É o chumbo que eu atiro. Na Uragã. Que eu atiro. Era só deixar esse recado para vocês. Falar sobre o Scopecam. Eu vou botar para vender. Porque eu já vou comprar. Outros objetos para mim. Eu não tenho necessidade de ter. Dois Scopecam. Aí esse Scopecam aqui. Esses Scopecam aqui. Eu vou passar para vocês. Quem tiver interesse. Quem tiver sua camerazinha Firefly. É só colocar aqui dentro. E já fazer suas filmagens. Aí gravar seus tiros. Certo? Um abração. Fique com Deus. E bons tiros para vocês. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.